Ontem o juiz de instrução procedeu à audiência da alegada vítima de violência doméstica Betty Grafenstein, que também alegadamente foi parar ao hospital em consequência da violência física dessa b**** que se dá pelo nome de José Castelo Branco, mas que na realidade se chama José Vieira. O relato da velhinha de 95 anos foi gravado e quem ouviu ficou horrorizado, com a alegada crueldade do Zé. É claro que são necessárias provas, mas 5 médicos do hospital Curva de Cascais testemunharam que aqueles ferimentos nunca poderiam ser de uma queda, mas sim de empurrões e pancadaria a quem feliz velhinha esteve sujeita nas mãos de b****. E o agressor, o que tenho a dizer? Que está chocado com a cama onde dormiu, porque os lençóis não eram de seda fina e verdadeira, que está horrorizado por não ter os perfumes Dior à mão e também lhe faltam os sapatos Louboutin, os tais a que Cristina se agarrou em transe numa das suas palestras, sapatos que custam mais do que aqueles que pagam para ir a essas palestras ganham no mês, disse Cristina. Aliás, e por falar em Cristina, quero acentuar aqui que essa senhora se preparava na passada terça-feira para dar palco a um alegado agressor de velhinhas. É alegado, mas a senhora está toda partida no hospital. Ossos da perna, rasgaduras, hematomas, um inferno. Alguém lhe fez aquilo e a Cristina sabe. E sabiam outros que aparentemente não falaram. E muita gente desconfiava que o sujeito é um falso, um fingido, violento, vingativo e ingrato. O agressor que se esconde por detrás do boneco fez o circo à costa da infeliz senhora, a mesma que ontem deixou inquieto pelo rol de torturas relatadas pela defesa da mulher. Torturas físicas, empurrões, bofetadas e pontapés e tortura psicológica, pois a senhora passava fome, não tinha acesso a telemóveis, estava sequestrada, encurralada. Quanto a isso, o conde da treta queixou-se de que estava chocado porque não lhe serviram filé mignon ou trofé para o jantar, mas sim uma réle salada russa de 4 euros. Muito obrigada por assistir.